Mano, eu fiz a Peppa Pig na cambalhota, tio! Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui com... Happy Wheels! Quase um falsete da metralhadora do MC Melody. Eu não aguento mais escutar isso, galera, não! E galera, já logo de começo, se você gosta de Happy Wheels, deixa aquele gostei aqui embaixo, aqui embaixo, a bonita no vídeo. E o tema de hoje é adulto, Peppa Pig. Então vamos aqui, primeiro mapa da Peppa... Essa é a Peppa Pig? Então tá, né? Tem que jogar a espada lá em cima? Caraca, amor, tu é louco, cachoeira! Deixa eu tentar mais uma vez, pera aí. Ai! Quase voou tudo em mim, velho. Mata a porca! Mata! Mata a porca! Vamos para a próxima tela aqui, ó! Estou menino! Gó francê! Demo! Demo! Vamos ver, vamos ver! Vamos, vamos, vamos ver! Vamos, tá tranquilo! Essa é a porca! Tá! O que a gente tem que fazer? Ela não anda, velho! Tá andando, tá andando! Tá pegando no tranco! Mano, ela não sai daqui, velho! Mano, olha isso, velho! A cara dela! Não, mano! Magulho feio, mano! Sai daí, anda! 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 Agora vai! Agora vai! A porca andou! Cê é louco, mano! Mano, eu fiz a Peppa Pig na cabalhota, tio! Eu tenho que escolher alguém! Daiane dos Santos! Aqui, ó! Já vou na cabalhota! Aê, aê, aê! Ó, vou dar um triplo mortal carpado! Ai! Agora aqui, ó! Não, a gente tem que subir lá, assim, ó! Aí tá subindo, tá subindo! Pô, difícil subir ali, velho! Ai! Aí, subi! É tudo! Aqui, ó! Casa da Peppa! Cadê a Peppa, velho? Aqui, ó! Pepinha, mano! Ai, ai! Mano, essa daqui tá mais bonitinha, velho! Eu só não gosto muito da carinha dela, porque... Parece algo! Agora, vai! Que Peppa Pig é essa? Cê é louco, Cajueira! Ai! Isso era o mapa! Mas, galera! Vou jogar dois mapinhas, os mais jogados dessa semana! Uou! Não tô vendo nada! Caraca! Vale-se! Ô, mas é da hora! É raio-x! Já vou de novo, de novo! Vem! Pula! 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 Ai, ai, ai! Ah! Essa daqui é legal! Ai, 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 ai! Caraca! Calma aí, Cachu! Peguei! Ô, impossível pegar aquela mulher! Ô, meu cu! Ô, meu cu! Peraí, peraí, peraí! Deixa eu ver daí! Ai, ai! Livrei, livrei, livrei! Ai! Ai, ai, ai! 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 Mano, os cara fez embaixadinha comigo, tio! Cê é louco, mano! Tá, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Aqui! Adulto! Vamos aqui na última telinha! Ô, já fizeram meter as melhores de Happy Wheels, hein! Então, galera! Eu vou lançar um desafio pra vocês! Se vocês querem aparecer o nominho de vocês aqui no próximo vídeo de Happy Wheels, faça um mapa, coloca a tag Spock, tá certo? Porque eu vou jogar o próximo vídeo de Happy Wheels, tá certo? Então faça os mapas aí, boladão! Um forte abraço! Se você gostou da ideia, não se esqueça de deixar o seu gostei! Então é isso! Falou!